E 2022 é ano de eleição no Brasil e por isso a contagem regressiva já começou para quem ainda não se regularizou junto à Justiça Eleitoral, que tem até o dia 4 de maio para ficar em dias e garantir o direito ao voto nesse ano de 2022. Só lembrando que você, meu amigo cidadão, terá o direito de escolher quem serão os próximos governantes, representantes da sociedade na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também vai decidir quem serão os próximos governantes, os governadores dos estados e o próximo presidente da República. É muita responsabilidade, mas como já falei, para garantir esse direito é necessário estar com toda a regularização junto à Justiça Eleitoral. Por esse motivo, o desembargador Wellington Araújo, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, determinou a abertura de um novo posto de atendimento que já está funcionando aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica na Avenida Constantino Nery, bem pertinho da Arena da Amazônia. O posto vai funcionar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, até o dia 4 de maio, a próxima quarta-feira. Mas é claro, você não vai deixar para a última hora. Já corre para cá para garantir o seu direito ao voto nesse ano eleitoral. Inclusive, aqui onde nós estamos, olha só, já tem uma longa fila que se faz nesse momento. São muitos jovens, adolescentes, pessoas que estão chegando agora para tentar garantir o voto nesse ano eleitoral. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Vai votar pela primeira vez? Veio regularizar ou veio tirar o título? Veio tirar o título. Importante. É importante exercer esse direito, não é verdade? Sim, exato. Para você, como adolescente, qual a importância do voto nesse ano eleitoral? Tipo, a importância para mim é que o meu voto pode até fazer uma boa diferença para o nosso país. É importante todos votarem e tirarem o seu título de eleitor. Tá certo, então, meu amigo. Muito obrigado, viu? Boa sorte. O rapaz já está aqui na fila, aguardando. Vai tentar tirar o título dele. Para você que não quer pegar fila, também pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Através do título NET, você vai enviar várias informações, preencher uma ficha cadastral, digitalizar todos os seus documentos e dar entrada no seu título de eleitor de forma online para não pegar fila. Agora corre, porque volta a repetir. É até o dia 4 de maio. É até o dia 5 de maio.